Meu Deus, quanta empadinha Elas me dão tanta alegria Mas a empadinha de camarão É a rainha desmanchando na boca Penetrando macia A empadinha de camarão Me lembra tanto Uma bocetinha Quando penso nos teus olhos Vejo só escuridão Nada fica, tudo passa No fundo falso dessa canção Meu Deus, quanta empadinha Elas me dão tanta alegria Mas a empadinha de camarão É a rainha desmanchando na boca Penetrando macia A empadinha de camarão Me lembra tanto Uma bocetinha Quando o dia vira noite E o sol foi pro além Quando tudo é muito bom E o que era eu Agora é breu Meu Deus, quanta empadinha Elas me dão tanta alegria E a mais A empadinha de camarão É a rainha desmanchando na boca Penetrando macia A empadinha de camarão A empadinha de camarão Me lembra tanto Uma bocetinha Meu Deus, quanta empadinha Elas me dão tanta alegria Legenda Adriana Zanotto